Durante todo o ano de 2019, monitoramos os dados de geração da usina fotovoltaica do Campo Sabará e observamos as alterações causadas por elevadas temperaturas, presença de poeira nos módulos e partículas suspensas no ar, chegando a realizar limpeza nos módulos para ver o impacto na geração. Nós desenvolvemos um protótipo de um mini rastreador solar controlado por Arduino que utilizava sensores LDR para orientação em relação ao sol e adquirir os dados por meio do MyDAC com uma interface em LabVIEW exportando posteriormente para o Excel.